O mar no abrigo que lá está, no ser a felicidade Na beleza de ser você, no encanto de ser mulher Ele irá com seu jeito, fazer o seu bicho maneiro Seu bem me quer, vou me levar Com você, pra ficar tudo legal É só te ver Com você, pra ficar tudo legal É só te ver Com você, pra ficar tudo legal É só te ver Com você, pra ficar tudo legal É só te ver Com você, pra ficar tudo legal Com você, pra ficar tudo legal Com você, pra ficar tudo legal Obrigado.